Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Estudo de Mercado. Muito obrigado a todos pela sua presença, muito obrigado a todos pela sua audiência. Nesse vídeo eu vou mostrar para você um pouco das minhas expectativas ao longo da semana para os mercados brasileiros, mercado americano, mercado de fórex e também de criptomoedas. Então nesse vídeo você vai observar, eu vou mostrar para você aqui pontos que te ofereçam uma alta lucratividade, um baixo risco e uma altíssima taxa de acerto em suas operações. Bom senhoras e senhores, para a gente poder começar o nosso Estudo de Mercado aqui de hoje, eu estou com o gráfico de IBOV, nosso principal termômetro do mercado brasileiro, quando a gente fala de renda variável, ele que mostra para a gente como está o comportamento e como pode ser ali o reflexo das principais ações que nós temos aqui no Brasil. Então o IBOV serve para a gente justamente para a gente se basear no comportamento do mercado como um todo, afinal ele é um benchmark do nosso mercado brasileiro e a gente acaba utilizando bastante o IBOV na hora da gente analisar os possíveis movimentos também para os mercados futuros. Então aqui no gráfico de 4 horas nós podemos observar que o mercado ele se encontra dentro de uma região que já é conhecida por vocês, que é a nossa região de ponto B. Essa é a região mais líquida do mercado quando a gente fala da referência principal, tanto do gráfico diário quanto do gráfico de 4 horas. Você pode observar que essa referência lá começa com o rompimento desta região de topo, uma vez que o mercado fez o rompimento desta região de topo, nós temos aqui duas movimentações impulsivas. A primeira movimentação impulsiva, que ela começa, no caso, lá na parte de baixo, lá na região de liquidez externa, e nós temos a segunda referência impulsiva, que ela começa aqui com o rompimento deste topo menor, com o rompimento desta estrutura menor. Então no caso nós estamos utilizando esta referência menor, quando a gente fala de gráfico de 4 horas, e aqui você pode observar já algumas considerações. Primeira consideração é, uma vez que o mercado rompeu a região de topo anterior, ele está demonstrando para a gente o interesse em continuar as negociações, no caso, na alta. O mercado segue com o interesse de dar continuidade à movimentação de alta, uma vez que ele fez o rompimento desta região, e fazendo o rompimento desta região, o mercado estaria preparado para continuar subindo. Porém, um detalhe muito importante é que, uma vez o mercado gerando a continuidade, e essa parte superior que nós estávamos aqui, esta região que agora se tornou uma região de liquidez externa, lá na casa dos 137 mil pontos, você deve concordar comigo que, para um operador profissional, no caso, que ele sempre tem como principal objetivo comprar barato e vender caro, a região dos 137 mil pontos não é uma região interessante para se comprar barato. afinal, ele estaria pagando o preço mais caro que a gente teria nesse ativo. Quando a gente fala nesse tipo de situação, nós chamamos esse ponto de ponto menos líquido, também chamado de ponto A, afinal, ali não existe mais o interesse comprador naquela região. Então, o que o mercado precisa fazer para dar continuidade ao movimento de alta? Ele precisa tirar o dinheiro desta região que não existe interesse comprador e transportar esse dinheiro para uma região onde existe o interesse comprador, que é o que nós chamamos ali de ponto B. Então, seria o ponto em que o mercado começa a ficar interessante novamente para os grandes operadores, para os operadores profissionais, tirando o dinheiro do ponto menos líquido e trazendo o dinheiro para o ponto mais líquido. Esse movimento de transporte, como você pode observar aqui, tirando o dinheiro do ponto menos líquido e trazendo para o ponto mais líquido, é a nossa onda secundária, a onda que nós chamamos também de mitigação. Então, quando você for ouvir a palavra mitigação, lembre-se que é justamente a onda que transporta o dinheiro de um ponto para outro ponto. Mas não basta o mercado só transportar o dinheiro. O mercado chegou até a região mais líquida, porém, agora ele precisa perder a característica do movimento impulsivo. Porque, a partir de agora, o mercado precisa indicar para nós que ele tem interesse em começar a onda impulsiva. Depois do movimento de mitigação, o mercado traz à tona a onda nova, numa nova referência, que seria a onda impulsiva. Então, aqui, para que nós possamos comprar, no caso, primeiro o mercado precisa perder a característica da venda. Isso, obviamente, que eu estou falando em movimentos primários. E aqui, se você for observar, a característica da venda é justamente este movimento de queda que nós estamos olhando aqui. Uma vez que o mercado rompe essa estrutura, ele acaba dando validação a este ponto, a este topo, esta zona líquida. Portanto, este topo é o que está sustentando o mercado numa movimentação de queda. A expectativa é que, daqui para baixo, o IBOV ou o índice futuro seja vendedor. E o mercado precisa, no caso, como ele rompeu a região,